Os luteranos e calvinistas discutiram a respeito da Santa Ceia. Os luteranos diziam, é carne. Os calvinistas diziam, é pão. Os luteranos diziam, é sangue. Os calvinistas diziam, é suco. Por muitos e muitos anos houve essa discussão. Mas, no ano de 1851, o inglês, Charles Finney, ele pôs fim a essa discussão. O grande problema é o seguinte, Calvino dizia que, pelo pão e o suco serem apenas símbolos, eles não tinham nenhuma ação no mundo espiritual. Eles eram apenas pão e suco, eram apenas símbolos, eram uma representação. A mesma coisa de você pegar uma foto sua, é um símbolo seu, uma representação sua, mas não tem poder nenhum, não tem efeito nenhum. Assim, Calvino ensinava. O que Paulo diz, ao contrário, apóstolo Paulo, que se você tomar a ceia de forma indigna, você traz para si condenação, você afeta a sua vida no mundo espiritual. Ou seja, pão e suco não podem ser apenas símbolos, porque eles trazem uma ação no mundo espiritual. E Paulo ainda diz, e por causa disso, por causa de muitas pessoas tomando a ceia de forma indigna, tem muitos no meio da igreja, fracos, muitos doentes, e muitos que já dormem. Charles Finen ensina, explica o seguinte, que quando nós oramos pelo pão e oramos pelo suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo, do corpo e do sangue de Cristo. Por isso, que Paulo ensina a seriedade na hora de participar da ceia. ele fala, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo, não tendo discernimento do quão sério é isso. Então, quando nós oramos pelo pão, oramos pelo suco, eles ganham os elementos espirituais do corpo e do sangue de Cristo. E isso traz efeitos no mundo espiritual. Condenação, para quem toma indignamente, causa fraqueza espiritual, doença, e morte espiritual, participar da ceia de forma digna, é o oposto. Nos traz renovação de forças. Fortalecimento espiritual. Nada vencerá Seu canto